Você é livre, você é jogado, vai querer na hora de ver. Sim, tudo é possível, me oferece, que possa existir. Sim, tudo é possível, me oferece, que possa existir. Sim, tudo é possível, me oferece, que possa existir. Sim, tudo é possível, me oferece, que possa existir. Sim, tudo é possível, me oferece, que possa existir. Sim, tudo é possível, me oferece, que possa existir. Sim, tudo é possível, me oferece, que possa existir. Sim, tudo é possível, me oferece. Sim, tudo é possível, me oferece, que possa existir.